Hoje é dia de fazer algumas loucuradas aqui dentro do Minecraft. Já imaginou você dentro de uma cidade, dentro do Minecraft, você conseguir explodir tudo ela com apenas uma TNT? A gente vai fazer isso aqui dentro do jogo. A gente vai usar um mapa muito conhecido dentro do Minecraft junto com outro mod conhecido de TNT. Então não pula o vídeo, assiste até o final, porque hoje vai explodir algumas coisinhas aqui no vídeo, tá? Então bora lá pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar o vídeo, se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz também. Deixa um like no vídeo, isso ajuda demais. E bora que bora lá pra esse vídeo. Ok, estamos aqui mesmo no mapa do Minecraft, tá? E tem alguma cidade, tem uma cidade aqui dentro do jogo, tá? E eu acho que eu vou deixar isso daqui por último. Esse lugar aqui deve ser muito legal de explodir, velho. E assim, ó, é uma cidade grande, tá? Em construção ainda. Tem alguns lugares que ainda não tá construído e tudo mais, mas que vai dar de fazer uma brincadeira, vai dar de fazer, velho. A gente vai explodir... Isso aqui é gelo? Isso aqui é gelo? Olha esse spread aqui, meu brother. Ai, eu vou ter que começar explodindo... Eu vou ter que começar explodindo... Esse aqui, velho. Esse aqui que eu vou começar explodindo, meu brother. E vai ser lá em cima que eu vou explodir essa parada aqui, velho. Vai sim. Vai sim. Mano do céu, velho. Eu vou colocar bem... Ah, mano. Não, 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 não. Eu vou ter que fazer isso. Peraí, peraí. Vamos ver uma TNT interessante. Vamos ver uma TNT interessante. Tem um monte aqui, ó. Tem a Dirt, Sand, Snow, Wood, Stone. Tem alguma de... Eu queria... Uma TNT... Viesse uma coisa assim do céu quebrando. Nuclear bomb, meu Deus do céu. Fake TNT. Túnel TNT. Túnel TNT. A gente vai testar essa túnel TNT, velho. É a primeira que a gente vai testar e a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Espero não travar meu PC, mas vamos... Serão uma TNT normal, velho? Oi, oi, oi. Ah, mas aqui era vazio, velho. Ah, não fez muita coisa não, mano. Não fez muita coisa não, velho. Vamos colocar aqui. Já era vazio lá, então não foi tão engraçado assim, velho. Já vou colocar aqui, ó, direto pra elas poderem. E vamos ver essa túnel TNT. O bagulho é forte, mano. O bagulhão é forte, velho. O bagulho é forte. Deixa eu testar nessas duas casas aqui, velho. Aqui e uma aqui, ó, velho. Na tranquilidade. Na tranquilidade. Vamos ver um... Olha, essas TNT aqui é muito mais rápidas do que eu imaginava, tá, galera? Mas beleza, vamos usar uma TNT aqui de Dirt. Eu quero ver o que é essa TNT de Dirt aqui. Deixa eu ver o que é. Deve ser uma TNT muito palha. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Sai daqui. Vamos testar uma obsidian de TNT, então. Vamos testar. Eu acredito que a obsidian de TNT seja um pouquinho mais OP. Então eu vou testar nessa casinha aqui. Exatamente. Ah, mano. Ih, deu uma travada, hein. Deu uma travada aqui no meu pé. Hum... Nossa, esse TNTzinho aqui não foi tão interessante, não, quanto eu imaginava, né, velho? Bedrock TNT. Bedrock TNT, galera. Vamos testar ela aqui junto com vocês, galera. Vamos lá ver se essa Bedrock TNT aqui vai dar o quê? Oi, travou. Eu acho que eu não deveria ter testado aqui, porque... Meu Deus do céu, eu vou testar num prédio grandão agora, velho. Eu vou testar num prédio muito grande, velho. Esse aqui tá bom, velho. Esse aqui tá gostoso. Esse prédio aqui tá gostoso de ser testado, né? Eu vou testar aqui bem no meio. Bem no meio dele. Meu brother, eu vou testar aqui bem no meio. Aham. Sai, sai, sai. Sai daqui. Depois eu quero voar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui tá bom, hein? Aqui tá bom, hein? Aqui tá bom, hein, velho? Uh... Travou. 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 Nossa, tra... Que doido, velho. Uh... Quebrei o outro prédio ali. Cara, gostei muito. Ai, que explodiu aqui também do lado, velho. Dei umas teririnhas aqui do lado, cara. Ó, se a Bedrock foi assim... Imagina a nuclear bomb, mano. Eu vou querer testar essa daqui de lava. Mas eu quero testar essa daqui de lava num prédio de... Ah, esse prédio aqui. Esse prédio aqui me ganhou, hein? Esse prédio aqui me ganhou, hein, meu brother. Vem comigo. Tá até nas nuvens isso aqui. Ah! Ah! Aquele prédio ali nada a ver, velho. Nada a ver. Tinha um buracão nele. Nada a ver. Vamos ler esse prédio aqui, então. De lava. Vamos ver. Será que vai vir um lava? Ou será que é só o nome dele? Espero que não venha lava, né? Porque é meio palha. Se for uma TNT de lava, eu não quero. Ai. Sério? Sério? Sério que... Sério que... Sério. Só sério. Beleza. 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 Então, pelo que tá parecendo, a de Bedrock é a mais OP de todas. Eu vou testar uma coisa aqui. Eu preciso testar. Desculpa, mas eu vou testar aqui. Liguei a TNT chamada Nether. Vamos ver se ela é mais potente do que a Biscidia. Eu acredito que não. Cadê? Explodiu lá embaixo. Explodiu lá embaixo, velho. Explodiu lá embaixo, mano. Ela derreteu, velho. Como assim? Vamos colocar ela aqui pra explodir direito, mano. Pera aí, galerinha. Pera aí que explodiu. Ah. Uhum. Tá bom. Eu tô com medo de testar essa aqui, velho. Eu tô com um pouquinho de medo de testar essa aqui. Eu vou aumentar... A distância. Que eu quero ver os prédios que tem aqui em volta de mim, velho. Eu quero ver os prédios que tem em volta de mim. Eu quero um super prédio. Eu quero o prédio mais prédiosudo desse mundo aqui do Minecraft. Porque a gente vai testar o nuclear agora. Eu acho... Eu vou colocar... Já que ele é nuclear, eu acho que ele vai explodir bem as coisas aqui, tá? Eu acho que ele vai explodir bem as coisas. Então eu preciso de um super prédio, mano. Um prédio... Nossa, aqui eu destruí legal, hein, velho. Aquele prédio que a gente tinha visto, né? No começo, vamos ver onde que ele está. Era esse aqui? Não. Era aqui perto, velho. Ah, mas eu vou explodir qualquer um daqui a pouco. Oh, achei. Não, não é esse aqui, não. Ah, cadê o prédio, velho? Cadê aquele prédiozão gostoso? Ah, eu vou testar no... Tá, eu vou testar nesse aqui, galera. É, vai ter que ser nesse aqui. Vai ter que ser nesse aqui. Esse daqui é o nuclear. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir dentro dele. Ah, dentro dele é meio vão, assim. Então vamos lá em cima. Vamos lá em cima, sim. Vamos lá em cima. Vamos colocar esse bagulhão aqui. Bem aqui no meio. E eu vou acender e eu vou dar um fora daqui, mano. Porque essa explosão aqui, eu acho que não vai... Ui, ui, ui. Tá, eu acho que ela só não explodiu tanto porque ela estava no céu, velho. Eu acho. Vamos testar aqui agora. Aqui, ó, velho. Deixa eu ver. Hum, eu acho que aqui vai ser do tubalocobaco. Aqui vai explodir legal, hein. Ui, ai, ai, ai. Falei pra vocês, mano. Olha isso aqui. Meu irmão do céu. Meu irmão do céu. Meu irmão do céu. Essa obsidian aqui é gigante, mano. Obsidian não é só TNT. Mas eu quero fazer uma coisa mais louca ainda, velho. Eu quero encher um local. Ah, vai ter que ser esse aqui. Desculpa, mas vai ter que ser esse aqui, velho. E eu vou fazer ela ligando toda... Mano, é muita loucurada eu fazer isso aqui, velho. Eu espero que não, tá? Eu realmente... Hum, eu espero... Hum, eu espero que não, tá, velho? Eu espero que isso aqui não seja uma loucurada que eu esteja fazendo, tá, velho? Porque eu tô com um pouquinho de receio de acabar estragando o mapa de verdade, tá, velho? Então, vamos colocar aqui uma TNT aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui. Exatamente, meu brother. Exatamente. Eu vou colocar aqui um monte de redstone também, tá? Vamos colocar aqui. Passando pra cá. Depois eu coloco ali... Ah, já vou colocando agora, né? Não sou bobo. Vamos colocando aqui, ó. Pronto. Vamos colocando assim, assim, assim. Aqui. Aí tu coloca uma... Não. Aí eu vou colocar assim, desse jeito. Meio perdido no que eu vou fazer aqui, velho. Mas eu vou fazer assim, desse jeito, tá? Aí ele vai passando por aqui. Aí a gente coloca uma aqui. Aí depois a gente vai passando por aqui. Eu espero que não explota a TNT antes de jogar pra cá, né, velho? Pelo menos... Bom, pelo menos eu espero, né, galerinha? Pelo menos eu espero que não aconteça isso. Mas tudo bem. Vamos jogando pra cá também, ó. A gente precisa de outra TNT aqui, tá? E a gente vai ver se vai funcionar essa parada aqui. Eu não sei se vai funcionar, mas... A gente... Eu realmente... Eita. Quase quebrei todo o negócio aqui, hein, velho? Vamos colocar mais um aqui. Mais um assim. E eu espero que funcione isso aqui. Eita. Travou aqui. Pensei que já ia explodir tudo, velho. Nossa, tem mais ali. Tá, vamos lá. Vamos colocando assim, ó. Devagarinho, bem bonitinho e tal. E eu realmente... Eu acho que vai explodir antes, velho. Eu acho que vai explodir antes. Talvez não, né? Talvez se for rápido a redstone, talvez não. Opa. Ok. Vamos ver se vai ser rápido isso aqui. Eu acredito que sim. Eu acho que a TNT aqui eu vou colocar um negocinho desse. E ok. Aqui também eu vou colocar só por desencargo de consciência. E agora eu vou ligar a TNT e... E vamos ver o que vai acontecer, hein, velho? Vamos lá. Liguei. Ligou todas? Não ligou? Não! O que que aconteceu? Meu Deus do céu, velho. Explodiu outra TNT, velho. Tá bom. Explodiu todas as TNT, velho. Funcionou, 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 velho. Ah, funcionou, velho. Meu irmão. Isso daqui foi uma explosão muito gostosa de se ver, velho. Na moral. Bom, eu vou deixar do vídeo para o link. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão. Tchau, tchau. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho